Olá, você sabia que ao postar um vídeo no YouTube, ele gera legendas automáticas neste vídeo? Vou mostrar para vocês aqui como editar essas legendas, corrigir ali alguns erros, onde a letra minúscula fica a letra maiúscula, é adicionada ali na legenda uma palavra que você não falou. Então, a gente pode fazer essas correções. Irei mostrar para vocês também como gerar essas legendas também em outros idiomas. Você pode deixar disponível aí em inglês, português, espanhol, qualquer outro idioma, mas outro idioma para que fique disponível no seu vídeo, tá bom? Lembrando que eu vou mostrar aqui pelo computador. Você vai entrar aí no seu canal e ao postar o vídeo, para quem vai postar o vídeo, antes de salvar para liberar ele para ficar público, você faça desta forma aqui. Pronto, como no caso desse vídeo aqui, que eu publiquei, mas eu tirei o print para poder mostrar para vocês aí. Ao invés de você deixar público e salvar o vídeo, e ele já, quando terminar aqui, já ser disponível para o seu público aí, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui em programar, e aí vai colocar aqui o dia que você quer e a hora. Eu aconselho você botar aí pelo menos duas horas de diferença. Digamos, você está postando o vídeo quatro horas, você agente ele para seis horas, que ali dá um tempo para o YouTube transcrever esse seu vídeo e você poder ter a legenda para poder editar ela e liberar para o seu público, para aqueles que precisam de legendas, até mesmo para quem vai assistir o seu vídeo que está ali em outro país, tá? Para outro idioma. Então, esse aqui é um exemplo para quem vai postar o vídeo. Se você já quiser fazer com o seu vídeo que você está postando, ao invés de liberar ele sem legenda, você vai esperar o momento, gerar a legenda automática, configurar tudo e já liberar para o seu público com legendas automáticas. A outra forma é para quem já tem um vídeo postado no seu canal, esse aqui já tem um bom tempo que eu postei ele. Vou mostrar para vocês. Você vai vir aqui nesse lapisinho de detalhes, para poder editar o seu vídeo. Agora, você vai vir até a opção de legendas aqui, que é o do seu vídeo que você selecionou. E aqui vai aparecer para você português automático. Ele criou essa legenda automática. Por isso que é importante você esperar quando você vai postar o seu vídeo aqui no YouTube e botar ali pelo menos uma hora, duas horas de diferença para você poder liberar, que é para dar o tempo para ele poder gerar essa legenda automática. E aí você vai fazer a edição. Então, vamos lá. Gerou aquela legenda automática, que já faz tempo que eu postei esse vídeo, mas, normalmente, depois de 30, 40 minutos, já tem a legenda automática disponível. Você vai vir aqui na opção, nessa opçãozinha aqui desses três pontinhos, dê um clique e aqui tem a opção fazer download. Você vai baixar essa legenda que ele criou para o seu vídeo para o seu computador. E aqui você vai escolher o formato. Eu vou escolher aqui .srt. Clique sobre ele. Libera aqui a opção de download. Vou colocar aqui na minha área de trabalho, da forma que está aparecendo aqui. E salvar. Pronto, já baixou o arquivo. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu venho nessa opção aqui, português, Brasil, idioma do vídeo. Eu vou adicionar essa legenda, que ela foi criada aqui em português automática pelo próprio YouTube. E para quem já tem a legenda no seu computador, disponível, é só subir também. No nosso caso, nós estamos baixando o próprio YouTube e editar também. E aí você vai vir na opção aqui de adicionar. Português, Brasil, idioma do vídeo. Você vai vir aqui adicionar e pegar aquela legenda que você baixou. Você vai vir aqui enviar arquivo. Vamos deixar marcada essa opção aqui, com marcação de tempo. E vamos clicar aqui em continuar. Pronto, agora é só buscar no computador. No meu caso, meu cenário de trabalho. Seleciono e abri. Ele já veio para cá. E agora nós podemos editar essa legenda. Você tem a opção aqui de ouvir o seu vídeo. Assistir e ouvir ele para ver se está correto o que foi dito no seu vídeo. Vou dar um play aqui para vocês observarem. E ela vai ficar aparecendo aqui nessa tela. E eu vou fazer aqui, ó. Olá, galera. Nesse vídeo, compartilho com vocês aqui como desfocar o fundo de um... Não se preocupe que essa legenda não vai ficar desse tamanho aqui no seu vídeo. É apenas porque a tela aqui que é disponível é um pouco pequena para a gente poder fazer a edição, a correção aí. Mas você vai ouvir ele aí. Agora vai passar para a segunda opção, que é essa daqui, ó. Nós estamos na primeira e vai passar para a segunda. Uma imagem de uma forma rápida e simples, online e gratuita. Então, vamos lá. Abra aqui o seu navegador. Observe que o container aqui, ó. Vamos lá. Abra aqui o seu navegador. Para ver aqui. Então, vamos lá. Abra aqui o seu navegador. Aqui eu vou deixar tirar essa opção. Abra o seu navegador. Vou tirá-la daqui. Apagar, ó. E já vou colocar nesse outro tempo aqui, ó. Clico. Deixa eu ver se abre o seu navegador ou abre aqui o seu navegador. Deixa eu ver como está agora. Abra aqui o seu navegador. Abra aqui o seu navegador. Está certo. E aí eu vou continuar vendo aqui o que está escrito. E escreva desta forma. Tiny All. Aí você vai ver que o que foi dito está correto. Bom, aqui eu vejo que não está correto o que foi dito. Eu vou corrigir ele aqui. Então, por aí para a gente ver como é que ficou. Tiny All. Irei deixar na descrição para vocês o link para você ter acesso ao site. Então, dá Enter. Ele já... Pronto. Digamos que você está precisando colocar aqui uma fala porque não foi transcrito aqui para você. Você precisa. É simples. Se você quer entre esses... Esse tempo aqui que tem, é só você puxar aqui, ó. Tá? E agora vem aqui na opção porque você está com ela aqui, ó. Vou botar a agulha em cima. Está selecionada aqui essa opção aqui, ó. Então, você vai clicar aqui nesse sinalzinho mais. Ele vai liberar aqui um tempo como você pode observar. E aqui você vai colocar o que você quiser. Pronto. Aqui você vai digitar o que você precisa. Então, eu já botei aqui somente exemplo para usar como exemplo. Faz de conta que eu não disse nada aqui. Ou faz de conta que o que eu disse aqui é exemplo só para vocês terem noção, ó. Dá um break aqui. O site. Só dá Enter. E pronto. Aqui eu só dá Enter, mas eu botei aqui o exemplo para mostrar para vocês aí. Então, deixa eu excluir. Clico sobre ele que é uma lixeira, ó. Está aqui ele selecionado aqui. Scroll. Pronto. Agora eu vou deixar da forma que está. Aqui é só se caso você precisar adicionar um tempo, uma faixa aqui de legenda, para você poder digitar o que você precisa. Escrever o que você precisa aí. Bom, e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou corrigir toda a minha legenda aqui. Quando terminar, continuamos aqui. Vou fazer a correção primeiro. Bom, galera. Já terminou de corrigir a legenda aqui do meu vídeo. Agora o próximo passo é clicar aqui em publicar. Pronto. Você já publicou. Está aqui, ó. Essa opção de legendas automática. A gente já baixou e já usou. Não precisamos mais. Nós vamos vir aqui nessa opção, os três pontinhos dela, ó. Português automático. Então, você vai vir aqui e clicar nesse pontinho aqui e excluir. Excluir legendas. Nós excluímos aquela opção para que liberasse a opção de a gente gerar outras legendas automáticas para usar junto. Foi essa que a gente já editou. Vai ficar aqui. Está em português, que foi a nossa. E vamos colocar aqui outros idiomas. Agora vamos aqui, ó. Adicionar idioma. Deu um clique. E aqui você vai escolher o idioma que você deseja para essa legenda aí. Vou botar aqui alemão como exemplo. Você vai ver o que você precisa aí. Agora basta vir aqui nessa opção aqui, ó. Adicionar. Agora aqui, ó. Traduzir automaticamente. Deu um clique. Já aparece aqui no idioma que a gente selecionou. Simplesmente publicar. Pronto. Agora nós temos aqui em português. Brasil e alemão. Se você quiser outro idioma, você vai aplicar aqui novamente o espanhol. Então, você seleciona. Está aqui espanhol. Você vai ir na opção adicionar. Traduzir automaticamente. Já aparece aqui a legenda no idioma de espanhol. E publicar. Simplesmente isso. Eu vou botar só mais um aqui. Adicionar. Pronto. Eu vou botar aqui em inglês. Clico. Venho adicionar aqui na opção de inglês. Traduzir automaticamente. E publicar. Pronto. Agora, as pessoas que forem assistir o seu vídeo no YouTube, a partir desse momento, já foi postado, já foi publicado. Bom, eu já estou aqui no YouTube. E aqui a opção de legendas aqui, ao clicar, já vai aparecer a legenda em português. Ah, eu quero que esteja essa legenda em inglês. Ele vai vir aqui na opção de configurações. E na opção de legendas aqui, ele vai clicar nessa setinha. E aqui vai aparecer as legendas que você adicionou. No nosso caso, foram três. Alemão, espanhol, inglês e português. Na verdade, foram quatro que a gente adicionou o nosso idioma. Ah, eu quero inglês. Ele vai clicar aqui. E aí, a legenda já vai ficar em inglês quando a gente estiver assistindo o vídeo. Vocês aqui, como... Ah, eu quero que seja em português mesmo. Ele clica aqui novamente. Vai escolher aqui português. Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido essa dica de hoje. Se curtiram, deixe aquele like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo. Ative as notificações do YouTube, que é o sininho, para que assim vocês recebam mais postagens aqui do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.